O Boston Celtics está muito, muito perto de ser campeão da NBA. 2x0 na série contra o Dallas Mavericks, a série agora vai até o Texas, mas com o que vem jogando, o que vem demonstrando coletivamente a equipe do Boston Celtics, vai ser difícil para o Dallas Mavericks conseguir reverter essa situação. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação, vamos fazer análise desse jogo número 2 das finais do melhor basquete do mundo. Dallas Mavericks precisa de mais, precisa de mais, não dá mais para ficar só nas mãos do Luka Doncic, precisa de companhia, mas vamos começar falando do Boston Celtics que tem nesses 5 jogadores aqui os caras que acabam sendo diferenciais. Ainda tem o Al Horford, que não está nessa imagem. É muito difícil jogar contra uma equipe tão qualificada quanto essa equipe do Boston Celtics, que além de ter muita capacidade individual, tem muito jogo coletivo. Para mim é o grande segredo desse time, a gente está vendo aqui o Derek White, o Jason Tatum, o Jalen Brown, o Chris Tapsporzingis, praticamente todos eles tomam decisões corretas quando a bola chega em suas mãos. É isso que me chama a atenção. O jeito de jogar do Boston Celtics ao longo de toda a temporada, ele vem se mantendo nesses playoffs, naturalmente. Que é você, especialmente a partir de Jason Tatum e Jalen Brown, bater para dentro, criar o espaço e soltar o passe para quem está em melhor condição. E aí esse cara, se estiver absolutamente livre, chuta. Se tiver um companheiro em melhor condição, passa. E vai passando a bola até que tenha um arremesso de qualidade. Acho que esse é o grande diferencial do Boston Celtics. É um time primordialmente coletivo. Coletivo. Mesmo que tenha duas grandes estrelas em Jalen Brown e Jason Tatum, é um time coletivo. E isso que é muito legal de ver nessa agora proximidade gigantesca do Boston Celtics em ser campeão da NBA. Pode parecer para você que, de repente, eu esteja exagerando. Pô, Luiz, está 2x0. A série vai para Dallas agora. Dallas pode voltar com 2x2. É verdade. Mas, se a gente olhar a história da NBA, 36 vezes, 36 vezes, tivemos um time abrindo 2x0 nas finais da NBA. 31 vezes, esse time foi campeão. É um número muito expressivo. Então, o Boston encaminha o seu título, mas ainda tem muita estrada pela frente. É óbvio. Não dá para a gente subestimar aqui a equipe do Dallas Mavericks. Vamos dar uma olhadinha em números e algumas estatísticas do jogo aqui, né? A gente começa aqui pelo... Depois eu mexo a minha câmera para a gente ver também o lado do Dallas Mavericks. Bom, Jalen Brown, 21 pontos, 7 assistências e 4 rebotes. O número de assistências geral é grotesca a diferença. São 29 assistências em 38... Ó, 29 assistências em 38 arremessos convertidos pelo time do Boston Celtics. 21 assistências em 38 arremessos convertidos pela equipe do Dallas Mavericks. Diferença também nas bolas de 3. 10 de 39 nos arremessos de 3 pontos. Só 25%, mas foram 10 bolas de 3. E apenas 6 bolas de 3 convertidas do lado do Dallas Mavericks, sendo 4 dessas bolas do Luka Doncic. Então, isso já chama um pouquinho a atenção. Deixa eu botar em... Vou só trocar aqui a cor, que acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. É... Com essa cor aqui. Olha só. É... 18 pontos, então, para o Jason Tatum. Teve uma partida de baixíssimo aproveitamento, é verdade. 6 de 22, sendo 1 de 7 nas bolas de 3. Mas foram 9 rebotes, 12 assistências para Jason Tatum. Além de 18 pontos, né? Pontuação ok, mas principalmente como um facilitador nessa noite do jogo número 2. E para mim, e acho que para todo mundo, o melhor jogador em quadra foi Drew Holiday. 11 rebotes, 3 assistências, toco, roubo, 26 pontos, com altíssimo aproveitamento. 11 de 14, jogando 41 minutos. É um jogador que raramente toma decisão equivocada quando está em quadra. Partida assim sublime do Drew Holiday, que é um craque de bola, é um cara de espírito vencedor. E um encaixe perfeito para esse time do Boston Celtics. Ele sempre joga muito, em qualquer time que ele jogue, ele joga demais. Foi assim a carreira toda dele, e é assim no Boston Celtics. Uma grande adição para essa temporada, e um cara que tem feito a diferença no momento mais importante. A ver como vai ser o Kristaps Porzingis. Ele teve ali uma lesãozinha no final do jogo. Partida importante do Porzingis, porque ele sai do banco, e ele erra muito pouco arremesso, né? Dessa vez não foi bem nas bolas de 3, mas nos arremessos de quadra, 4 de 4. Não errou nenhuma bola de quadra, não errou nenhum lance livre. 12 pontos para ele, além de 4 rebotes e 2 tocos, muito importante do Porzingis. O Derek White, aquela contribuição padrão, jogador também muito acima da média do ponto de vista de QI de basquetebol. 18 pontos, 3 roubos, 2 tocos. Isso aqui chama bastante atenção. Vamos trazer um pouquinho do lado do Dallas, para a gente também poder destacar. É assim, beleza. 5 jogadores passaram dos 10 pontos. Não foi tão ruim para o Dallas Mavericks. Não é uma terra arrasada, porque o P.J. Washington apareceu muito bem. Foram 17 pontos do P.J. Washington, e o cara mais agressivo do time ao lado do Luka Doncic. Como foi o Daniel Gafford também no segundo tempo, no começo já do segundo tempo, muito agressivo para terminar com 13 pontos e 9 rebotes. Mas a gente sabe que o time precisa desse cara, né? Carey Irving. 16 pontos. Sendo a maior parte desses pontos aqui concentrados em termos de dinâmica do jogo no começo da partida, ele precisa aparecer mais. 0 de 3 nas bolas de fora. 7 de 18 no jogo, só 6 assistências, 41 minutos em quadra, pouco volume, assim, muito volume de arremessos, né? 18 arremessos. O Luka Doncic, por exemplo, deu 21 e conseguiu o dobro de pontos. Foram 32 para o Doncic. Além de 11 rebotes e 11 assistências, um triplo-duplo para ele. Mas para o Kyrie, a gente sabe que o Kyrie prefere aquela saída que ele vai para o lado direito e sobe para o arremesso. Vai para o lado direito e sobe para o arremesso. Não teve isso. Ele estava arremessando meio descoordenado do lado esquerdo, tentando ali algumas outras bolas. É um craque. Craque que está devendo. Foram dois jogos muito fracos no Tidigarden para o Kyrie Irving. O Doncic sentiu falta dele. Chegou já no final do jogo o Doncic cansado. Quando o Doncic estava com marcadores não tão fortes assim, as suas costas já no final da partida, o Doncic foi para as jogadas e sem tanto gás também não matou bola. Eu não sei de onde que pode tirar. A gente olha para o banco aqui do Boston. O Boston tirou o Porzingis, tirou o Hauser e tirou o Preacher. Só o Porzingis também é um cara para fazer a diferença. Os outros dois, para trocar minutos, então a gente está falando de... Não são nem seis contra seis, mas são seis jogadores do Boston Celtics contra, de repente, sete. Hoje até o Dante Exxon jogou 11 minutos, oito jogadores do Dallas, porque o Dallas não tem tido, dos seus jogadores de apoio, aquela performance que a gente viu em outras partidas. Derrick Jones Jr., o Airplane Mode tinha feito grandes jogos nos playoffs, apagado nas finais. Apagado, 11 pontos, zero de três nas bolas de fora, tendo até bola livre para arremessar de três e errando. O Lively foram dois pontos, sem a ponte aérea que o Boston não permite ao Dallas, fica difícil. Se o Boston, no ataque, como eu falei, bate para dentro, solta o passe e procura o melhor arremesso, na defesa eles deixam o garrafão muito bem fechado. Então, quando sai o cara para oferecer um bloqueio, vamos lá, Gafford ou Lively, quando eles saem, vão lá fora para oferecer um bloqueio, o Porzingis ou o Horford, eles podem até subir, mas alguém faz a cobertura para não deixar que ele passe entrar no lobby, na ponte aérea, como aconteceu até aqui nos playoffs para Dallas. Então, Lively já não passa a ser um fator ofensivamente. A dobra não vem, que era outro detalhe que estava matando quem marcava o Dallas. Vinha a dobra, seja no Kyrie, fosse no Kyrie no caso, ou no Lucadontes. Quando vinha essa dobra no meio da quadra, saía a jogada, o Dallas aproveitava. O Boston marca, mano, não vai sair, não vai chegar a dobra, e isso vai fazer com que, até porque tem qualidade para isso, vai fazer com que os seus jogadores de defesa estejam sempre próximos de quem eles têm que marcar. Impressionante, o Boston Celtics faz 2x0 na série. O Dallas está devendo, esse cara está devendo, esse cara está devendo. Hoje, PJ Washington, Gafford e Lucadontes estiveram bem. Acho que esses três aqui fizeram jogos dentro do seu nível, esses dois abaixo. E aí fica sempre muito difícil de um time conseguir vencer uma série contra uma equipe tão qualificada como é a equipe do Boston Celtics nas finais da NBA. Ainda não tem nada perdido para o Dallas, não. Vencendo o jogo número 3, que é fundamental, é obrigatório. Nunca houve uma vitória, um time virando, depois está perdendo por 3x0. Na história da NBA, não estou nem falando só de finais, estou falando na história do jogo. Então... Não está perdido. Mas é obrigatório vencer esse jogo número 3. E tem que dotar as condições. A ver qual vai ser o comportamento defensivo. Acho que em termos de energia, o Dallas já foi bem melhor do que tinha sido no jogo número 1. Igualou muito na energia, mas valeu a qualidade individual, a qualidade tática, esse cara ter feito o jogo que fez. O Dayton também ter facilitado como facilitou para que esse coletivo aqui saísse vencedor na noite do jogo número 2. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. A gente falando aqui, portanto, dessa segunda partida do melhor basquete do mundo. Vitória do Boston Celtics 105 a 98. Valeu, galera!